Que ótimo dia pra uma trilha! Vamos lá! Socorro! Vamos lá! É apenas uma pequena aranha! É assustadora! Eu não quero mais essa trilha! Eu proponho outra coisa! Venho! Em vez de uma caminhada, vamos sair de férias em um trailer! Uau! Parece legal! Bem-vindas! Eu tô morrendo de vontade de ver! É... Parece uma lixeira! É... Não faria mal uma limpeza! Faça isso, querido! Eu? Ok! Limpar nem é tão difícil assim! Primeiro, vou tirar a poeira! Mas o que eu faço com esse lixo? Vou guardar no lugar seguro! Pronto! Uau, Jake! Você fez um ótimo trabalho! Obrigado! Que diabos é isso? Você varreu todo o lixo pra debaixo do tapete? Eu não tinha ideia do que fazer com isso! Congela! Querida, calma-se! Você não pode fugir de mim! Paz! Eu tenho que fazer tudo sozinha! Lixo vai no saco de lixo! Dobre as roupas e coloque nas prateleiras! Limpe a mesa! E será um local pra brinquedos! Hora do tapete! Meu livro? O que houve com isso? Pai! A fogueira está quase pronta! Pai, o que você fez com o meu livro? Me devolva as páginas! Foi mal! Agora eu tenho que descobrir qual página foi arrancada do livro! Gente, qual página tá faltando? Comente aqui embaixo! Jake, isso é pra você! Um presente? Pra mim? Qual é a ocasião? Você esqueceu? Nosso aniversário é hoje! Nosso o quê? Opa! Desculpa, já volto! Ah, Jake! Onde eu consigo um presente? Esse tapete é tão fofo! Aqui está uma ideia! Um coração felpudo é tão romântico! Feliz aniversário, Kitty! Obrigado, querido! Parece muito com o meu... No tapete? Não, entre aí! Ah! Ah, não, Jake! O que você fez? Você destruiu meu tapete favorito! Ah! Um espelho! Ótima ideia pra uma selfie! É hora de dormir! Mas eu acho que a Lhama tá muito solitária! Vamos levá-la! Todo mundo, hora de dormir! Bem, todos os outros brinquedos estão solitários agora! Vou trazê-los todos pra cama! Vamos ter uma festa no pijama! Hum, Baby! Onde nós vamos dormir? Qual é, mãe? Temos que trocar os lençóis! Lençóis, fronhas... Vamos alcançar algumas luzes aconchegantes! E se eu fechar a janela? Uau! É tão bonito aqui! Pronto! Maravilhoso! Mãe, onde ficam os brinquedos? O papai vai descobrir um jeito! Pai, onde os brinquedos vão dormir? Já sei! Já sei! Uma piscina inflável e uma bomba! Bombeia! Pronto! Querida! Traga seus brinquedos! Pode mergulhar todos na piscina! Uau! Pai, isso é ótimo! Você tá certa! Bala de canhão! Eles já estão dormindo! Que adorável! Que dia perfeito pra tomar sol! Antes de mais nada... Vou passar bastante protetor solar! Ah, sim! Jake? Jake? Por que você tá aí fazendo nada? Se levanta! Tudo bem, tô me levantando! Qual o problema? Nós temos um coxinho de ar! Vai tornar o banho de sol ainda mais confortável! Tudo o que você precisa fazer é encher de ar! Obrigado, eu cuido disso! Vou abrir espaço ao lado da van! E eu vou varrer o chão! Agora é hora do colchão! Bomba! Vamos à obra! Esse é o verdadeiro poder do ar! Vou colocar o colchão bem aqui! Perto do trailer! Vou cobrir com um cobertor e colocar almofadas macias! Esse lugar tá bem legal! Mas o chão ainda não combina! Aqui está uma ideia! Um tapete vai melhorar as coisas! Uma cortina pra uma vibe confortável! E luzes! Ficou ainda melhor do que eu imaginava! Fizemos um ótimo trabalho! Toca aqui! Esse lugar é ótimo pra uma fonte! Mãe! Pai! Eu quero ir pra Disney! Ah! Hum! O que você acha? Tenho uma ideia! Onde vocês vão? Aqui está o plano! Uma piscina, um escorrega, um balanço! Eu estou na mesma página! Primeiro, vamos montar a barraca! Eu trouxe tecido! Pronto! Você traz os brinquedos, eu trago a piscina! Hum! 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 Joga! Legal! Hum! Você não pode instalar um tobogã assim? Segura! Isso é tão adorável! Agora temos uma base pra um escorregador de verdade! Hum! Vou fazer o balanço! Hum! Hum! Só fazer furos na prancha e prender as cordas! Prender no teto! A corda pode até me segurar! Hum! Uma almofada macia! Não faria mal a ninguém! Hum! Vou decorar a janela com pele rosa! Hum! Um pouco mais e... Surpresa! Uau! Eu vou primeiro! Pai? Tem um balanço, um escorregador com piscina e até uma barraca! Mãe! Mãe! E a Disney! Parece legal! Jake! Eu tô morrendo de fome! Eu também! Me dá um minuto! Jake's Restaurante está aberto! Uma mesa, cadeiras, utensílios... Bem-vindas! Uau! Esse lugar é o mais fofo! Nosso cardápio! O que você gostaria de pedir? Nós vamos pedir o especial do chefe! É pra já! Duas especialidades do chefe pra agora! Estará pronto em cinco minutos! Você vai ter que esperar um pouquinho! O chefe tá com muito no seu prato! Nós esperamos! Quanto tempo mais? Mais cinco minutos! Música ao vivo pra te animar enquanto esperam! Uau! Bravo! Isso foi incrível! A comida tá pronta? Em um minuto! Seu pedido tá pronto! Bom apetite! As salsichas são apenas cinzas! O que você acha? Eu acho que deveremos pedir uma pizza! Totalmente! Olá! Nós gostaríamos de uma pizza grande! Ah! Quer parar de cair? É chato! Não consigo focar no filme! Precisamos pensar de outra forma! Eu acabei de fazer isso! Vou fazer um biombo com um lençol branco! E enfeitar com luzes! A piscina vira cinema! Vou jogar um cobertor macio e almofados! Acendendo as luzes... Kitty! Uau, Jake! Isso é tão mágico! O filme está no ar! Uhul Pictures apresenta... Para uma noite de cinema perfeita, eu sempre escolho Uhul! Isso é pra você, querida! Isso também! Todos esses presentes são pra você! Uau, sério? Obrigada! Foi assim que passei meu verão! Foi incrível! Inacreditável! Uau! Esse foi o melhor trailer! Baby, temos que ir! Vou fazer outra viagem! Tchau! Prontos? Vamos pegar a estrada! Todos me sigam! É por aqui! Eu tenho caminhado por aqui muitas vezes! Então vamos sair bem na leitura desse mapa! Eu não vou colocar todos nós em apuros! Essa árvore parece familiar! Acho que estamos perdidos! Não! Então o que vamos fazer? Sem pânico! Precisamos pedir ajuda! Mas não tem serviço de celular! Deixa eu tentar! Tem recepção no alto! Onde ele está indo? Vou tentar! Funcionou? Tem sinal! Estamos salvos! Todo mundo vem aqui! Não! Opa! Jake, o que você fez? Você quebrou meu telefone! Foi sem querer! Desça agora! De jeito nenhum! Isso não vai acontecer! O que vamos fazer então? Uma árvore? Ótima ideia! Devemos construir uma casa na árvore! Mas por onde começamos? O que você acha dessa palmeira? É ótimo! Jake, alguma ideia? Perfeito! Palmeira, sentimos muito! Não leve para o lado pessoal! Aiá! Peguei! Uau! Temos madeira! Bom trabalho, Jake! Nada demais! Muito impressionante? De nada! Ai, meu pé! Tá doendo! Vamos lá! Tô indo! Ai! Temos tábuas para nossa casa! O que vem a seguir? Temos que prendê-las de alguma forma! Eu... Tenho uma broca! O que? Sério? E parafusos? Vamos fazer uma moldura com as tábuas! E prender com parafuso! Pronto! Não erramos! Nós temos que colocar a moldura na árvore! Mas como? Eu já sei! Vem comigo! Tudo bem, eu vou! Espero que isso funcione! Não é seguro! Isso é perfeito! É uma cobra! Que vista linda! Um tigre? Isso não é um tigre! É meu estômago roncando! Você e suas piadas! Jake! Atrás de você! Vira! Hã? O que você tá falando? Ufa! Nós escapamos! Nós temos que nos salvar! Eu pensei em algo! Vamos construir uma jangada e navegar! Um tubarão! Não, esse plano não vai funcionar! Eu tenho uma ideia! Vamos fazer uma cama com essas folhas! O que achamos? Sem chance! Como assim? Olha você mesmo! Você quer que o pesouro te comam no almoço? Opa! Uma concha! Outra! O que é isso? Uma corda! Sorte é minha! É o Jake! E ele tem uma corda! Oi meninas! Encontrei uma corda! Não liguem pro barco! Uau! Isso é uma corda de verdade! É exatamente disso que precisamos! Rápido! Um! E dois! E puxa! Ah, meus binóculos! Você voltou! Jake! Não podemos segurar o quadro sozinhos! Socorro! Esse lugar é bem aconchegante! Absolutamente não! Como vamos dormir em madeira dura? Nós podemos fazer um colchão de folhas! Olha isso! Eu tô voando! Ah, Jake! Isso é muito melhor! Mas apenas folhas não vão funcionar! Eu já lembrei! Olha o que eu tenho! O que é isso? Tão confuso! Você está prestes a ver! Adicione um pouco de água e a bolinha se transforma num cobertor! Uau! Incrível! Agora isso parece um colchão! Você tem mais bolas? Podemos fazer um telhado! Tcharam! Incrível! Vamos fazer uma lista do essencial! Facas! Cobertores! Cordas! Olha! Acho que a corda pode me segurar! O que mais? Não! Jake! Para! Você tá bem? Temos uma tarefa pra você! Vá pro barco e traga-nos tudo na lista! É crucial! Tudo bem! Eu vou tentar! Olha o que encontrei! Um bambulei e uma rede? Pra que precisamos disso? Um balanço, bobinhas! Vou colocar na árvore e pronto! Quem quer dar uma volta? Uau! Incrível! Eu vou primeiro! Eu quero também! Estou no paraíso! Eu sabia que era mais importante do que cordas e cobertores! Jake! Você é tão inteligente! Você está segura comigo! Eu tô com fome! Eu tô morrendo de fome! O que houve? Nós queremos comida! Precisamos disso! Me dá o brinco! E acorda! Volto já! Pra onde ele tá indo? Isso pode ser usado como uma vara de pescar! Morda, peixe! Tá mordendo! Eu peguei um grande! Estou prestes a pescá-lo! Socorro! Jake! Você tá bem? Eu peguei um peixe! Pode comer você mesmo! Tão ingratas! Tá muito quente! Olá! Eu tô morrendo! Hã? Aguenta firme! Aqui tem água! Eu não tô com sede! Um coco? Eu vou conseguir! É bem fácil! Corre! Tá ficando chato aqui! Aqui tem uma ideia! Música! Vamos dar uma festa! Sim! Vamos dançar! Espera aí! Como é que o alto-falante tá funcionando? Então você teve um carregador portátil esse tempo todo! Jake! Opa! Qual é? Vamos carregar meu telefone e ligar pro 911! Espero que funcione! Alô? 911? Vocês precisam de ajuda? Sim! Estamos salvos! Me sigam! Vá em frente! Esquerda? Não! Direita! Temos que ir por ali! Hum! Parece que estamos de volta onde começamos! Eu tô tão confuso! Estamos perdidos? Não! Tchau! Tchau!